Em 25 de dezembro de 1970, estreava mundialmente, nas salas de cinema, mais um clássico do Velho Oeste, intitulado There Was a Club Man, que no Brasil ganhou o título de Ninho de Cobras. Você já viu este filme? Se você já viu, assista esta resenha para relembrar detalhes sobre este faroeste, combinado? Se você ainda não viu, esta resenha certamente vai lhe dar informações que te ajudarão a decidir se vale a pena assistir este longa-metragem. Vem comigo! Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou o Washington Luiz, jornalista e criador de conteúdo digital. Tenho um aviso importante para o senhor, para a senhora, para você, meu amigo e amiga, que se inscreveu no canal Momento Verdadeiro. Agora, além de resenhas de faroestes e filmes antigos, aqui você também vai ver conteúdo jornalístico. Isso mesmo, sempre com assuntos importantes do dia a dia. Se você está chegando aqui pela primeira vez e curte este tipo de conteúdo, venha fazer parte da Família MV. Inscreva-se e ative o sino. Desde já, agradeço a todos. Sem mais delongas, bora para o vídeo. E aí, Washington, Ninho de Cobras é um bom faroeste? Isso, meu amigo, minha amiga, depende. Se você curte um faroeste com aquela pegada de comédia, é um filme que tem um ótimo elenco, nomes como Rene Fonda, Kirk Douglas, a bela Jane Cooper, entre outros talentosos atores. Então, para que você possa relembrar ou decidir se vai querer assistir este clássico, vou te contar um resumo da história deste Wester agora. E aí, vocês lá embaixo, o que é que estão falando? Só estava querendo achar o tom certo para esse alvaiade, capitão. Depois de um assalto fracassado, o bandido Pérez Pitsman Jr. esconde seu dinheiro, recém-roubado, onde ninguém pode encontrá-lo. Mas acaba perdendo toda a sua gangue em um tiroteio antes de ser capturado pela lei e receber uma longa sentença em uma prisão no deserto. Pitsman acredita que pode comprar uma saída de sua situação oferecendo algum dinheiro aos guardas, mas o honesto xerife Lopemann garante que seus homens permaneçam honestos. Ficando sem opções, ele começa a planejar uma fuga da prisão. Já deu para perceber que não é um filme com características de bang bang intenso e ainda por cima é muito extenso. São 126 minutos de filme, ou seja, 2 horas e 6 minutos. Porém, para quem é fã de faroeste e gosta de variar o estilo de filme, pode ser interessante. No entanto, gosto não se discute. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu like para ajudar o canal. Até breve. Largue isso. Largue isso, Apim. Agora desça.